A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ANIMAÇÃO MUSICAL A CIDADE NO BRASIL A ANIMAÇÃO MUSICAL 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 Deste galhar estar úmida A organização Garante-nos que Vai proporcionar um bom espetáculo Uma vez que Dizem eles O interior do galhar Encontra-se seco E vai permitir então Com que as chamas Lavrem com relativa facilidade Mais daqui a pouco Nesta noite Também damos Conta de como Vai ser o galhar Que Vamos assistir à queima Na 5ª Sapocal Para já estamos já a assistir aqui A este espetáculo E podemos chamar de espetáculo Esta tradição Em ferreirinhos Vemos aqui nas imagens Da Tânia Ferreira A forma como Estão a incendiar O galhar Com recurso A um maçarico E já se vê Muito fumo E já se vê E já se vê Estamos a assistir a uma tradição Na freguesia de Vila Nova De Famalicão Uma tradição que esteve parada Nos últimos tempos Isto devido à pandemia De Covid-19 E que agora regressou Arrisco a dizer que há centenas de pessoas Que estão aqui a assistir Este espetáculo Podemos chamar também de espetáculo E que levamos até aos seguidores Da Cidade hoje Através das redes sociais Através do Facebook De facto confirma-se aquilo que a organização Tinha avançado Apesar da chuva Que eu ao longo De praticamente Toda a tarde Ela não foi suficiente Para Travar Aqui O galheiro Pelo menos este Que já está A arder Com Alguma força Este é um momento Aproveitado também por Muitos que estão no estrangeiro E que são aqui de Fardelos Para o seguir Através da internet Através das redes sociais E através desta transmissão Que a Cidade hoje Leva a todos aqueles Que estão ligados À nossa página Na tarde desta terça-feira Estivemos a falar com a organização Que nos revelou alguns pormenores Destes galheiros Destes dois galheiros Quer o pessoal Da Quinta Sapocal Quer aqui O pessoal Deste Galheiros Ferreirinhos Como eu disse há pouco Há um júri Que vai avaliar O melhor galheiros E há aqui Dois Concurso Este ano E portanto Acaba por ser sempre Desafiante Quando existem adversários Mas também a organização Já fez saber E os participantes Que é uma Acaba por ser uma competição Um desafio Saudável E é bom Quando assim é Tchau E é bom Tchau Tchau Amém. E agora há algumas pessoas que estão mais próximas e que acabam por se afastar do galheiro, uma vez que ele está, nesta altura, a emanar algum calor e pode-se tornar, obviamente, perigoso. Não sei se é visível na imagem, mas no topo deste galheiro existe um boneco que também deverá ser consumido pelas chamas. Amém. Amém. Por aqueles lugares, por aquilo que acontece nos outros anos, há algumas surpresas no interior do galheiro que acabam por me reventar com o passar dos minutos. Não sabemos se isto este ano foi permitido, e se isso vai acontecer. Neste momento, grande parte do galhar já está tomado pelo fogo E confirma-se aquilo que a organização nos tinha avançado que apesar da chuva, as chamas iriam rapidamente tomar conta de toda esta estrutura de todo o galhar que foi aqui montado ao longo dos últimos dias É algo que mobiliza a população, que participa de várias formas quer na construção do galhar, quer depois na participação da festa até porque esta questão do galhar também conta com animação musical com concertos, nesta noite tivemos a animação de Kim Barreiros que trouxe obviamente muita gente, fama licença e não só até este local Fradelos No outro galhar que vamos visitar ainda nesta noite A animação musical está a acontecer com o Toy que também traz naturalmente muita gente O galhar depois fica à noite A arder numa combustão lenta durante algumas horas Durante a madrugada Depois de, portanto, toda a matéria que nele foi colocada Que nele foi colocada, melhor dizendo O júri vai avaliar o tamanho do galheiro através de um tronco Que é colocado ao centro E que provavelmente podemos observar nas imagens Não sei se é possível Não sei se é perceptível Para quem não chega É necessário que toda a matéria seja consumida pelo fogo Para que depois possa proceder a essa avaliação E o vencedor do galheiro é anunciado No decorrer dos próximos dias Esta avaliação é feita sempre na presença dos elementos Pertencentes à organização do galheiro Entretanto, já se vê alguma mobilização das pessoas Que se vão deslocando para o outro local Não muito distante deste Para ainda assistir às últimas músicas do concerto do Toy E também, ao mesmo tempo Para aguardar pelo galheiro Para a queima do galheiro Na Quinta Sapugal Como eu disse, não muito distante daqui O caminho, portanto, o percurso se for feito de automóvel Pode tornar-se algo lento Até porque acaba sempre por haver muita gente a deslocar-se de automóvel Mas há muita gente que opta por fazer esse percurso Que é curto, como eu disse A pé Há também muita gente que aproveita este momento Para tirar as fotografias Que é curto, como eu disse 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 Que é curto Em dois minutos Olha para a galera É imprevisível Isto aumentou a temperatura do alvo Do menos dois anos Em dois minutos Já é percebível nas imagens o tronco que suporta em parte esta estrutura Naturalmente com algumas estacas E esse tronco vai então ser avaliado O tamanho do tronco Pelos jurados da organização Será um dos elementos a merecer a avaliação O tamanho do galheiro O número um dos pontos Olha só O que é curto Depois de virar Olha só Então O que é curto Eu tava lá só no lien, né? Estão bem cursando. O que fazer charge? É através de sujeito. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL